Música Salve, salve galera, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo novamente pra vocês Jump Force, é isso mesmo rapaziada Vamos novamente com Jump Force E dessa vez eu vou apresentar pra você a personagem que chegou nova de DLC A Inoruichi rapaziada, do Bleach, Inoruichi, isso mesmo Essa é a nossa nova personagem do jogo, rapaziada, da última DLC que foi lançada E a gente tem todas as DLC do jogo até agora, vamos apresentar os personagens que temos aqui pra vocês Temos aqui o Prometheus, Galena, o Kenny, a Inoruichi, o Riei, temos aqui o Meruen, temos o Todoroki Temos o Lau, temos o Grinjou, temos aqui o Mandara, temos aqui o Hitsugaya Temos aqui o Bakugo, temos o Majin Buu, temos o All Might, temos aqui a Krug, temos o Kaiba Temos aqui o Dai ou Frye aqui pra gente no Brasil, temos o Asta, temos o Midoriya, temos o Yugi Temos o Shishio, temos aqui o Kenshin, temos o Toguro, temos aqui o Yusuke Urameshi Temos o Dio, temos o Jotaro, Hisoka, o Kurabaika, temos o Killua, temos o Go, temos a Rukia O Aizen, o Renjabarai, temos o Ichigo, o Kurosaki, o Keishiro, Ryu, Seba, Shiryu, Seiya, Boruto, Kakashi, Gaara Temos aqui a Kaguya, Sasuke, Naruto, temos o Sebo, temos a Hancock, Barba Negra, o Sandy Temos o Zoro, temos o Luffy, Cell, Piccolo, Frieza, Trunks, Vegeta e Goku, rapaziada Então esses são todos os personagens, vamos jogar aqui com a Norwich, vamos jogar com o Riei E vamos jogar aqui com o Todoro, contra, deixa eu ver, o Meruen, contra o Madara e contra o Green Joe Vamos lá, e vamos aqui no mapa novo, temos um mapa novo também, que é esse mapa aqui, o Los Angeles Vamos lutar no mapa novo, no Janteles, e vamos ver o que nos aguarda, velho Eu tô bem empolgado pra essa nova DLC aí, né, que trouxe aí Norwich, Norwich é bem legal, também gosto bastante de Bleach, rapaziada Então vamos lá, vamos conhecer aí as técnicas Vamos lá, lutem Meu Deus, era muito rápido Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, eu tô achando o áudio muito alto, velho, deixa eu ver onde eu baixo aqui um pouquinho Aqui a gente defende, faz tempo quando já me jumpa forte, velho Meu Deus, me pegou E aí, você seca, boa E aí, você seca, não deu pra usar, velho Vamos tentar o trovão tchuca, tem que estar perto, o trovão tchuca tem que estar perto O problema dela que eu tô vendo aqui com o ataque dela é tudo que perde. Esse ataque é legal, vou ter. A gente pode concentrar o poder, ó. Ah, ele me pegou, velho. Já entendi, os ataques dela é tudo. Nosso especial. Ah, tava muito longe, velho. Ah, que pena. Eu tô meio confuso aqui, mas ao pouco a gente consegue. Vamos de viagem. Ah, tá, esse ataque é de perto. Ai, depende. Vai ver um despertar. Muito da hora, velho. Peguei. Boa! Caramba, velho. Ai, defende. O ataque dele é muito legal, olha isso. Mas ele não vai deixar pegar, não. Boa! Eu ainda tô me acostumando com os comandos aqui. faz tempo como jogo. Logo já antes da fault dela, velho. Um segundo! NossÉs. Mauá lá! Catherine! biếtि UM satu! Tchau! Não! God damn wildlife! Mano, isso é demais isso, velho. Eu quero tentar pegar ele com um especial. Conseguimos jogar ele pra longe. Eu não lembro como usar o... Vai ficar só na defesa mesmo? Nossa, especial. Agora foi. Olha isso que lindo o especial dela, velho. Era da hora que ela ficasse nessa forma, né? Pena que ela não fica nessa forma. Boa, essa que era a nossa ataque diária. Ai, caramba. O terceiro dele é muito forte, velho. Espada da chama mortal. Peguei. Boa. Ai, caramba. Peguei. Boa. Temos mortais do inferno. Boa, riei. Tô na defesa, meu filho. Brinco a terra. Muito da hora, velho. Ele tava na defesa, mano. Mas o ataque dele é muito lindo também, velho. Sabe como ficaria mais hora esse ataque dele? Se ele finalizasse com o Cero, velho. Criado, que vai me derrotar? Pega nóis. Nossa especial. Pega. Peguei. Nossa, arregaçamos com as nossas chamas negras mortais. Cê é louco. Caraca, que muito da hora, velho. Cê é louco, cê é louco. Vamos mais uma batalha aqui. Vamos escolher outros personagens. Mudar de personagem. Sim. Caramba, arregaçamos, velho. Eu vou com o Todoroki de novo, porque a gente não conseguiu soltar o especial dele. Vamos com o Todoroki. Agora vamos escolher aleatório. Vou apertar aqui aleatório e aleatório. E do outro lado tudo aleatório também. Vamos jogar aqui Nova Zelândia de noite. Vamos ver os personagens que a gente pegou. Todoroki. Opa. Eu só não gostei muito da Krug. Eu não gosto muito de jogar com a Krug. Mas de resto, foi uma escolha legal. Foi uma escolha legal. Olha, esses caras são muito da Krug, velho. Eu não lembro como dar o dash aqui, velho. Toma! Receba! Eu não gosto muito da Krug. Nossa, arregaçamos, velho. Vamos com a Krug aqui. Ai, caramba. Nossa, até a Krug do outro lado também. Vai se transformar agora. Vai se transformar agora. Vamos ver. Vai! Boa! Vai! Vamos lá, gente. E agora vamos lá. Ai, já tá aqui. Vamos lá. Agora vamos de fogo. E aí. Boa! Receba! Vamos aumentar a nossa barrinha aqui Vamos de fogo E agora de gênero Receba Mano, o especial dele é muito lindo, velho Olha isso Olha isso, que da hora, velho Que especial da hora, velho Errei Ah, cara, velho Ah, cara, velho Boa Boa Caramba, parça de derrotada Boa Boa Meu Deus do céu, velho Foi da hora, velho Só não gostei da Krug ali Mas o Todoroi e o outro lá foi muito bom, velho Vamos mais uma batalha aqui antes de encerrar o vídeo, rapaziada Vamos de novo com a Inoriichi aqui Vamos pegar novamente a Inoriichi Que ela é a nova personagem, né Então eu quero jogar de novo com ela E agora os outros eu posso escolher o aleatório Aleatório Os demais aqui tudo aleatório também A fase eu vou escolher Vamos jogar aqui Aqui é na ponte São Francisco Vamos ver quem é Inoriichi, Garo e o Suki Demorou Vamos que vamos E o Suki, velho Um dos personagens mais da hora, que eu acho Que Suki, a Mestre Vamos aqui, já vamos carregar aqui Se a gente carregar, a gente consegue se mover através do raio Olha isso, mano O ataque dela é muito bom, velho De novo Se ele ficar ali, ele vai tomar Tá vendo? Ele tá tomando E é um ataque diário que vai onde o inimigo tá Vou ter que testar esse ataque dela Ai, deu ruim É um ataque de maulia O ataque de maulia Que só você a gente quer É um ataque de maulia É um ataque de maulia Ele vai passar Ele vai passar É um ataque de maulia É um ataque de maulia Então eu vou deixar Esse ataque Somos Somos Isso receba ai caramba pra que eu fui pra cima pra que eu fui pra cima ele fica mais velho fica mó da hora me pegou e agora que ele fica na forma de eles aqui toma só tomou um um choco na baixa e aí e aí e aí e aí e aí uh um uh não o e aí e aí vocês eles e aí Que da hora, velho Meu Deus, aqui tá Samu, velho Boa Demora muito Já era Ai, caramba Chuva de areia Vamos tentar o caixão de areia Peguei Peguei nada, velho Deu nem tempo de usar o Yusuke, velho Então essa é a DLC nova do Jump Force, rapaziada Vamos encerrando o vídeo por aqui Bastante like, bastante comentário Se vocês querem que eu traga mais luta aleatória do Jump Force É só comentar os trios que vocês querem que eu escolha Muito obrigado por tudo Até a próxima, valeu, falou, é nóis Fui